Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de Harvest, mo. O seguinte galera vai continuando do exato ponto que eu parei no último vídeo. Então vamos lá, estamos no dia 27 da primavera, quase acabando aqui o primeiro mês do segundo ano. Hoje tem TV Shopping, né? Deixa eu já até aproveitar pra ver qual que é o produto de hoje. Uma panela. A panela custa 2 mil golds. Então beleza, vamos lá. Aproveitar e colocar o cachorro pra fora. Ah, deixa eu ver, né? Se não vai chover amanhã. Beleza, vai fazer sol. Então beleza galera, nesse vídeo aqui eu não sei se vai dar pra finalizar o verão. Vai depender de como vai ser os dias, né? Se os dias forem mais rápidos, aí eu faço um dia a mais só pra finalizar esse mês. Porque daí vai dar tempo, né? Agora se os dias forem longos, como vem sendo ultimamente, aí fica meio complicado. Aí no caso eu faria apenas o dia 27, 28, 29. Lembrando também que eu não planejei nada de diferente que possa acontecer nesse vídeo. Então se tiver alguma coisa que for acontecer de diferente vai ser uma surpresa pra mim. Se não tiver nada, aí eu acho que eu vou ter que cancelar a gravação. E aí esses dias que eu fizer vai ficar em off, entenderam? E aí galera, eu queria pedir pra vocês também, principalmente aí pro pessoal que acompanha a série lá desde o primeiro episódio. Que me digam aí nos comentários o que vocês estão achando da série nesse atual momento. Porque não tem como reparar, não tem como deixar de reparar. É que a quantidade de visualizações que tá tendo nesses últimos dias caíram bastante em relação aos primeiros vídeos, né? Acho que o primeiro vídeo chegou, passou de mais de 100, né? Se deixar, passou até de 200 visualizações. Enquanto que os últimos aqui estão com menos de 20. Então se puderem fazer esse favorzinho pra mim, galera. Eu agradeço. Deixem nos comentários aí. Pra mim tem uma noção. Do que pode ser feito aí pra melhorar. Então se vocês tiverem alguma crítica, deixem aí. Pra facilitar um pouco. E eu não sei também, eu acho que no último vídeo eu acabei fazendo muitos cortes. Porque não teve muita coisa diferente. Aliás, até teve, né? Mas foram eventos rápidos, né? Foi a aparição do cachorro lá. O cachorro selvagem. E a aquisição da máquina de maionese. E aí do restante acabou ficando muita coisa, assim... Muito repetida. Então eu achei melhor cortar. E acabou que o vídeo ficou muito curto. Se eu não me engano, ficou com 15 minutos apenas. Então eu não sei. Então eu não sei. Às vezes o pessoal acha ruim por causa disso. Porque quer ver eu jogando. E eu acabo fazendo muito corte. Só que é aquele negócio, né? A impressão que dá é que se eu ficar fazendo muita coisa repetida, o vídeo acaba ficando muito cansativo. Entendeu? E aí... Inclusive... Uma das coisas que eu acabo mais cortando é justamente isso que eu tô fazendo agora. Que é cuidar desses animais aqui, tipo a vaca e a ovelha. Porque, nossa... É o que tem de mais demorado nesse jogo. Porque a gente tem que entrar aqui... Encher todas as caixas aqui de alimento. E aí depois tem que ficar esfregando... Tirando leite, tirando lã, uma por uma aqui, cara. E é onde a gente perde mais tempo. Então é onde acaba acontecendo a maior parte dos cortes que eu faço aqui na edição. E ainda tem essa questão da gente ter que ficar empurrando os animais pra poder passar, cara. Isso daqui é um saco. Vou ver se no verão... Como tem muito... É muito baixo o número de chuva, né? Caramba, eu não consigo nem pegar o lã da ovelha ali pra... Pra poder vender, cara. Então, como no verão tem muito pouca chuva... Eu tava até pensando de fazer um pasto lá. Se der certo, né? Fazer um pasto lá pra... Pra começar a deixar os animais pro lado de fora. Porque não fica. Tudo espremido aqui, pelo menos. E aí já vai ser uma tarefa a menos pra mim, né? Porque se tiver grama... Aí eu não vou precisar ficar colocando comida pra eles. Outra boa ideia seria contratar, né? Os... Os duendes pra trabalhar... Trabalharem pra mim, pelo menos pra cuidar dos animais. Vamos ver, né? Pode ser que mais pra frente eu acabe fazendo isso. Opa, tô até confundindo as ferramentas aqui. Beleza, vamos dar uma passadinha rápida pra ver o status dos animais aqui. É, aí a Ara falta um coraçãozinho pra ela. No mês do verão já vai ter mais um festival de vacas. Se ela conseguir mais esse coraçãozinho, eu vou colocar ela pra ganhar esse festival. E aí ela vai passar a da leite de ouro. Agora algumas acas ainda estão muito fracas ainda. A Jhony também, entre as ovelhas, só falta mais um coração pra ela ficar no máximo. E aí depois... Ela vai poder ganhar o festival que vai rolar no outono. Vamos ver se tem alguma colheita hoje. Não, né? Tem alguns canteiros de batata que nem começaram a... Crescer ainda. Bom, deixa eu ver. Eu acho que vou ter que comprar comida... É, vou ter que comprar comida de... De vaca e ovelha hoje. Mas antes vamos cuidar aqui do que tem pra cuidar aqui na fazenda. E é claro que eu vou usar aqui a máquina de maionese, né? Pra conseguir mais dinheiro. Eu perco um pouquinho mais de tempo aqui, né? Pra transformar os ovos em maionese. Mas é bom que a quantidade de dinheiro se multiplica, né? Isso é bom que a gente sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque no dia primeiro vai ter festival, então não vai ser possível comprar. O ruim no começo do verão é justamente isso, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Essa envolve o Cliff e a Anne. E tem um prato de comida ali em cima da mesa, né? Aqui vai um lanche especial. Eu não pedi isso. É por minha conta. Mas eu posso te perguntar uma coisa? Eu sempre estive curiosa. Por que você está ficando aqui por tanto tempo? O quê? Ó. Eu não deveria ter perguntado isso, certo? Me desculpe. Eu tenho que lavar os pratos. Até logo. Ó. O quê? Obrigado. Apenas pelo lanche especial, certo? Sim. A Anne ficou meio envergonhada ali. É, eu acho que... Nos outros casais que se formam aqui no jogo, galera... Ela é uma boa criança. Esses dois aqui, pelo menos na minha gameplay, é o que estão mais adiantados, né? Mais próximos de se casarem. Conversar com o Cliff aqui pra ver se ele fica pro cachorrinho? Eu acho que não, hein? A Anne é muito legal comigo. Mesmo... Eu estando uma bagunça. Sei lá. Eu amo limpar. Eu pego sujo. Mas... Me sinto... Grande. Sei lá. Não entendi nada. Bom, aqui eu acho que não vai ter ninguém, né? Que queira ficar. Se eu encontrasse policial, né? Porque geralmente ele vem aqui. Eu até perguntaria pra ele. Ah, eu tava pensando aqui agora de pouco também, galera. Eu vou esperar o Wong aparecer aqui na pousada. Porque daí eu já vou deixar comprado quatro... Quatro saquinhos de sementes de abacaxi. Aí, como no caso do Wong todas as sementes já estão disponíveis, não importa o mês. Pelo menos as de abacaxi já dá pra garantir, né? E até bom, porque elas são as que mais demoram pra... Pra poder colher depois. Então, quanto mais cedo eu puder... Eu puder plantar abacaxi, melhor. E aí, inclusive, no último dia da primavera aqui, eu já acho que eu já vou deixar plantada já. Bom, o que que falta, então, pra encerrar o dia? Vou pescar, né? Vamos pescar. Bom, não precisa ser necessariamente hoje pra mim comprar as sementes. Eu posso deixar pra eu comprar amanhã. Eu tô com uns 75 peixes. Então, logo, logo... O lago já vai tá cheio. Eu vou ter que vender os peixes, pelo menos os que estão grandes, né? E eu tô contando aqui, né? Quantos peixes que eu vendi agora. E vou ficar contando até chegar a 200. Pra poder pescar o peixe lendário. Um dos peixes lendários, né? Então, me desejem sorte aí. Eu quero pegar bastante peixe hoje. Pelo menos uns 5, né? Pelo menos uns 5 peixes eu tenho que pegar hoje. Então, beleza, galera. Finalizei a pescaria aqui, né? A meta era pegar 5 peixes. E eu peguei apenas 3. Então, hoje eu não bati a meta, né? Peguei um médio e dois pequenos. Mas tá bom, vai. Problema de pescar naquele lago é que... As fisgadas, elas demoram bastante. Vocês viram que eu cheguei aqui, era uma hora mais ou menos. Tô saindo já é mais de 8 da noite já. Então tá, vamos finalizar esse dia 27 aqui. Amanhã... Bom, deixa eu ver quantos que eu recebi de dinheiro. Fui pra 22. 22 mil, quase 23. Então, amanhã eu acho que seria até legal eu ir lá atrás de comprar a máquina de queijo. Porque daí no próximo vídeo, além de fazer a virada de mês, né? A chegada do verão. Eu faço também a aquisição da máquina. Porque se eu... Porque se eu comprar amanhã, talvez no próximo vídeo já dê pra trazer a máquina pronta e mostrar pra vocês a fabricação de queijo. Eu acho que seria uma boa. Então vamos aproveitar, né? Que hoje é domingo, então o Saibara vai estar aberto. Então amanhã vai fazer sol de novo. Amanhã é dia 29, né? Tomara que até o dia 30 não chova, né? Pra poder já ir colocando os animais pro lado de fora, né? Cara, eu sempre tive curiosidade pra saber que... Que canal que é esse daqui, cara? Eu acho que é uma espécie de jogo. Cara, eu não entendi nada disso daqui. Se alguém souber, galera, digam nos comentários. É, algum jogo, cara. Só que eu não sei pra que serve isso. Não tenho a mínima ideia, cara. Se... No que que isso pode ser útil. Se desse pra ganhar dinheiro com lixo, cara. Nossa. Aí eu tava bem, hein? Uma coisa que eu descobri, galera. Trazendo... Jogando e trazendo os vídeos pra vocês aqui. Ah, o Barley veio perguntar se eu arrumei algum dono aqui. Você encontrou alguém para ficar com o filhote? Não encontrei ainda, cara. Eu até meio que esqueci disso. E o pior é que ele vai ficar vindo todos os dias aqui pra perguntar. Então eu vou ter que agilizar um pouco isso daí. Então, uma coisa que eu descobri, galera, é que... É, pra sua esposa engravidar, o coração dela tem que estar no máximo. Cara, porque como eu não tô deixando a Karen com o coração no máximo. Já era pra ter engravidado faz tempo e até agora nada, entendeu? Eu nem sabia disso. Então agora eu acabei descobrindo. Inclusive eu tava pensando, né? De eu tentar ir atrás de deixar o coração no máximo dela. Só que tem que ser rápido. Porque quanto mais rápido eu deixar o coração dela no máximo... Aí vai ter o tempo dela que ela vai demorar pra engravidar. E tem que ser até o inverno. Porque no inverno eu vou ter que deixar o coração dela no verde de novo pra poder ganhar o chocolate, entendeu? Então tem que pensar direito pra não fazer as coisas à toa depois. Porque a intenção era justamente essa. Não ficar tentando agradar muito ela. Porque no inverno eu sei que eu vou ter que desagradar ela pra receber chocolate. Deixar o coração dela no verde pra receber chocolate. Porque eu preciso de mais um ainda. Só que ela não tá engravidando, cara. Então agora eu não sei. Porque se for esperar pra ganhar outro chocolate pra depois... Querer deixar ela grávida, cara. Só no ano que vem que essa criança vai nascer. Vai demorar muito. Então beleza, já cuidei dos animais aqui. Já vendi os leites, já. Vamos ver se teve alguma atualização. É, eu acho que não, né? Nem a Yari, nem a Jani chegaram a 10 corações ainda. A Rubin tá doidinha pra ficar do lado de fora, hein? Hoje vai ter colheita, né, galera? Vai ter colheita de nabo. Os dois canteiros aqui, ó. Que eu tinha plantado o primeiro. E por hoje é só. Eu acho que o de pepino vai ser amanhã. O cavalo tomou um chá de sumiço. Ó, já dá pra dar uma cortada na grama aqui pra conseguir um pouco mais de comida. De animais. Só tem que tomar cuidado pra não dar uma foiçada em uma das galinhas. Então beleza, vamos cortar a grama aqui com cuidado. Apareceu até o sapinho ali. Pena que não dá pra pegar, né? Puta, e a grama aqui é bonita, hein, galera? Parece até grama de campo de futebol. Aquelas grama artificial lá. E eu acho que quando ela fica mais escura, né, que ela tá maior, ela fica até mais bonita. Nossa, eu imagino quando eu tiver o pasto, cara. Vai ficar bonito, hein? Beleza. Deixa eu vender mais esse ovo aqui. Cara, o cavalo sumiu, velho. Bom, esses canteiros que eu vou colher hoje, eu não preciso nem regar mais. Esse mês, né? Os canteiros vão ficar aqui parados aqui. Então beleza, galera. Finalizei a regagem de hoje aqui. Então como agora a prioridade é conseguir a máquina de queijo, eu vou perder aí 20 mil. E aí não vai dar pra mim comprar semente de abacaxi hoje, né? Pelo menos não a quantidade que eu quero. Então tomara que amanhã eu consiga comprar, né? No caso, com o dinheiro que eu vou receber hoje. Também não posso esquecer de arrumar um dono pro cachorrinho ali, né? Senão o Barley vai vir encher o saco amanhã de novo. Quem sabe até o Saibara já fique com ele, já, né? Vou até perguntar. É, pelo jeito ele não fica. Então a opção aqui da máquina de queijo é essa daqui, né? Teesemaker. Pra fazer isso, você precisa de um Adamantite e 20 mil golds. Seria bom se pudesse pagar só depois que ficar pronta, né? E o duro que vai levar cinco dias ainda. Tá, beleza. Vamos ver. Tô com quase 3 mil ainda. Só que como cada saquinho de abacaxi custa mil, eu acho, né? Precisaria de mais um pouco de dinheiro. Bom, então eu vou ver se eu encontro alguém que fique com o cachorro. A adega tá fechada. O Cliff, eu até posso perguntar pra ele de novo, mas eu acho que ele não vai ficar. Eis a grilo. Trabalhando. Trabalhar na adega é bem legal. Aqui tá fechado, mas eu não sei se o Duck vai estar aqui. É, o Duck tá aqui, ó. Tá, pelo jeito eles não ficam com o cachorro também. É, pelo jeito vai ficar com o Stufe, né? Se eu seguir a ordem aqui, vai ficar com o Stu. Vamos perguntar pro Bazel se ele fica. Tá fechado também. A Meryl eu não vou nem perguntar porque eu sei que ela não fica. É, vai ficar com o Stu mesmo. Será que ele tá aqui dentro? Aqui ele não tá. E a Ellen também não mencionou nada a respeito do cachorro. Aqui não tem ninguém, tá trancado. Vamos ver se dá pra deixar com o Jeff. Ah, é domingo, né? Tá trancado também. O Doutor eu acho que não fica também. Conversar com o Eli pra ver. Não. A Lillian também não? Ia ser estranho ter um cachorro aqui no hospital, né? Ainda bem que o Doutor não fica também. Então, pelo jeito vai ser o Pastor mesmo que vai ficar, né? Aqui, pelo jeito, eu vou encontrar o Stu também. Ah, o Stu tá aqui. E o Pastor também. Vou deixar com o Pastor mesmo, vai. Ah, mas ele não perguntou nada também. Ah, então aqui, ó. Só o Stu mesmo que mencionou o cachorro. Tem filhotes no rancho Iodell. No rancho Iodell. Eu vou vê-los em breve. Garoto. Eu gostaria... De ser a May. Aí eu posso escolher aqui e dar o cachorro pra ele. Sério? Eu posso ter um cachorro? Eu vou perguntar para a vovó se está tudo bem. Então, eu irei para o rancho Iodell. Ipe! Um filhote. Então, beleza. Vai ficar com o Stu mesmo. Eu achei estranho. Eu achava que o Pastor também ficava com o cachorro. Mas ele não falou nada. Então, acho que só falta pescar hoje, né? Então, beleza, galera. Hoje a pescaria foi um pouco melhor, né? Eu peguei quatro do médio e três do pequeno. Tá bom demais, né? Tchau, tchau. então beleza já tá tudo no laguinho lá fui para 6 mil de grana então amanhã já até daria para comprar amanhã sim daria para comprar as sementes então beleza mais um dia começando aqui agora dia 29 puta que azar cara vai chover amanhã vou ter que colocar ainda bem que são só duas né mas vou ter que colocar para dentro do galinheiro de novo as duas galinhas que estão para fora tá penúltimo dia da primavera hein beleza hoje tem mais colheita de nabo em pelo menos dois canteiros eu sei que vai vai dar para colher hoje então beleza galera tô finalizando a venda de leite aqui caramba tá meio complicado essas e dessa vaca e dessa ovelha chegar a 10 corações em não chega nunca cara que demora e então hoje vai ter colheita de nabo e pepino inclusive nabo vai ser vou colher tudo que tem de nabo para colher eu vou colher hoje beleza bom agora não tem jeito eu vou ter que colocar as galinhas para dentro cara tô estranhando que só tem um ovo aqui ah tá ali tem um de ouro aqui também né ah outra coisa que eu percebi agora né galera se no tipo no verão eu for colocar todas as galinhas aqui para para o lado de fora vai ficar um pouquinho complicado né um pouquinho mais difícil de ficar transformando os ovos em em maionese porque eu vou ter que primeiro ir lá pegar todos os ovos que estão do lado de fora e entrar aqui dentro só para transformar em maionese para de só depois vender então vai ficar um pouquinho mais complicado ainda bem que não é muita coisa não vamos torcer também para que no no verão não tem nenhuma tempestade né cara que imagina tá aqui com aquele monte animal para o lado de fora e aí eu vou ficar num desespero para ter que colocar todos os animais para dentro depois porque as galinhas suas para colocar suas galinhas até que seria fácil mas para que ovelha é um pouco mais complicado né bom pelo menos hoje tem um pouco menos de coisa para colher né colher não para para regar vou regar só a batata e aí amanhã já tem que nascer já né e o pepino já não adianta mais também não vai dar tempo de ter outra colheita depois e então no último dia do do mês aqui vou ter um pouco menos de trabalho né e aí e aí e aí e aí então beleza galera finalizei a colheita aqui né deu tempo de fazer tudo antes das 5 horas o ruim é que nem compensa mais lá na pousada porque pelo jeito um já não vai estar mais lá né então o abacaxi vai ficar só para o próximo dia mesmo e o dia 30 eu acho que vou fazer em off vou finalizar o mês em off e no próximo vídeo eu trago para vocês o dia primeiro né que vai ser o dia do festival que eu acho que vou até participar mas não vou ficar me matando para tentar ganhar não e já vou trazer aquisição da máquina de queijo também então tá galera finalizei a pescaria aqui deu para pescar 6 peixes pequenos tá bom né nossa já tá bem tarde já e eu preciso guardar o cavalo e o cachorro para dentro ainda aqui no próximo dia vai chover ok 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 Tá, beleza. Agora eu tô com 91 peixes. Logo, logo. Eu já vou ter que vender mais alguns peixes pra liberar espaço no laguinho. Nossa, pra achar esse cavalo agora, hein. Duro que agora, enquanto eu procuro ele, ele fica procurando... Ah, tá bem aqui. Até que ele tava bem em frente a esse tábulo aqui. Nossa, e ó, tem bastante cerca quebrado aqui, hein. Bom, então eu vou guardar o cachorro aqui e aí eu já finalizo o vídeo. Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, se possível, deixa um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.